E agora as informações do esporte com o Rafael Sanches. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Cid. Pra você e pro pessoal da Palma também, se quiser mandar pra mim também, eu agradeço. Nem sopidão, nem nada. O Bundinha ali, rapaz, come até... Ah, Deus me livre. Você come até pedra. Não, esquece. Se você levar ele pra algum lugar pra comer, enfim... Dá prejuízo. Não, num léto você ia passar vergonha. Já fiz isso pra ser vergonha. Que fato, Cid. Vamos falar do Londrina? Márcio Fernandes chegou, já... Ah, pra quem não conhece o Bundinha, é o André Pomba. Claro. O pessoal vai entender, né? Pro, pro. É o André Pomba, é. O habitat natural dele é o bosque. Vamos falar então do Londrina. Márcio Fernandes já chegou, já treinou. Tá, inclusive, viajando com o time rumo à Goiânia, onde amanhã tem Goiás e Londrina. O professor novo chegou. Vai apanhar. 59 anos e muita experiência. Especialmente em times da Série B e da Série C. E claro, né? Como todo treinador no mercado, ele tava prestando bastante atenção na segunda divisão nacional. A gente fica observando bastante os campeonatos, até porque a gente vive disso, né? Então a gente tem que estar sempre atento, se atualizando, pra que a gente possa saber. De uma hora pra outra acontece uma contratação, como aconteceu aqui com o Londrina, né? E a gente tá a par, mais ou menos. Claro que, de longe, é muito diferente que você tá dentro da equipe pra poder saber. Mas a gente vê uma qualidade muito boa dos jogadores, né? Mas que o momento não tá sendo bom e, por isso, a questão psicológica, no meu modo de ver, tem acarretado alguns prejuízos pro Londrina. Pra quem não se lembra, o Márcio Fernandes era o técnico do Vila Nova, lá na decisão do brasileiro da Série C em 2015. Apesar do acesso estar garantido naquela oportunidade, a memória não é muito boa, não. O placar foi 4x1 pros goianos. Um jogo onde a gente teve uma derrota no primeiro jogo aqui em Londrina e depois, lá em Goiânia, a gente conseguiu reverter, fazendo um placar, assim, até dilatado, pelo que as duas equipes eram, naquele momento, eram equipes bem parelhas, com jogadores muito bons, né? A gente vê aí jogadores hoje no Palmeiras, que tiveram em Londrina, alguns jogadores do Vila também, que tiveram pra fora do país. Então, eram duas equipes muito bem treinadas, né? E a gente foi feliz naquele momento, mas a gente sentiu o calor da torcida do Londrina. Realmente, é um time que tem uma camisa muito forte, né? Uma torcida muito forte por trás, que vai nos ajudar. A gente precisa da ajuda de todos. No momento, requer isso, muita união, ajuda de todos, pra que a gente possa sair dessa situação o mais rápido possível. E a estreia vai ser onde ele conhece muito bem, lá em Goiânia. A estreia contra o Goiás, 4 da tarde amanhã.